Olá pessoal e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Overwatch, a limpeza chita era o mais alto nível, vai... Tomi Night, pois é pessoal, vamos então a isso, vamos já sacar aqui mais um caso de Overwatch, como vocês já sabem tem aqui a minha medalhinha, não fiz muito por ela, confesso, e o que é que eu vos queria mostrar mais, ainda sou Master Guardian Elite, esta é a minha conta que eu jogo para manter o Overwatch, porque a minha conta principal, eu não estou a jogar nela, aliás estou a jogar nela só no Facebook, como vocês já sabem, mas esta é a minha conta apenas onde eu tenho o meu Overwatch, vamos então já analisar a outra conta, quando eu tiver rank, volto a ter novamente o Overwatch, mas como não estou interessado sequer a ter rank oficial na outra conta, não vou ter, eu vou jogar sim a outra conta lá para Abril, volta de Abril, Maio, volta disso, quando os ranks já estiverem um bocadinho mais estabilizados, aí sim eu volto para saber realmente qual é que é o meu rank e jogar tudo novo, do zero, do zero, do zero, muitos de vocês perguntam, Tomia, porque é que tu queres descer de rank na tua conta principal, nesta não, mas na terceira, em todas basicamente, exceto na primeira, porque também já não tenho rank, também não preciso de mais, porque eu quero descer de rank, porque eu quero perceber e quero subir tudo novamente, eu sei que vai ser difícil, eu sei que vou jogar com calhaus, vou jogar com burros, vou jogar com isto e com aquilo, mas também eu vou ser o burro, vou ser o calhau e vou ser isto, quando chegar a um nível em que seja um nível difícil para mim, é aí que eu quero chegar, depois um bocadinho mais abaixo e fica mesmo aquele nível que estou a jogar com gajos, com pessoas do meu próprio nível. Vamos a isso, vamos a deixar de ser choriçada, mas só para vocês perceberem mais ou menos algumas dúvidas. Normal, tiro normal, quando se flasha, normalmente é assim, espera-se um bocadinho e dá-se o tiro, tranquilamente, até agora, perfeitamente normal. Já ouviu o passo ali no squeaky, já ouviu a porta a abrir, já ouviu a porta a fechar. Eu não sei se ele ouviu ele passar para ali, ver, não viu, agora só ouviu, são coisas diferentes. Bem, já está morto, agora aí está, foi um tiro um bocado maluco, foi um tiro um bocado maluco. Vamos ver o que é que nos reserva este suspeito, para já ainda é suspeito, eu agora uso este método, é suspeito até... Até comprova-tei, até ter certeza de que há a chitar. Ah... Pão, 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 esta manda tiros no colega, não, não foi. Uma coisa boa, por acaso, foi-se, é que não há até capas. Bem, é bom e não é bom, mas pronto, mas sim, mas eu prefiro que não haja. É para evitar o pessoal fazer trolls, é para evitar o pessoal fazer trolls, o pessoal fazer... Mas está no primeiro round 16, round 16, deixa-me lá ver aqui, estou um bocado estrelido. Oi, 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 para já até agora, normal, suspeito 10, 8, 25, eu não sei porque aqueles gajos reportaram, provavelmente por... por Griffin, terá sido, não sei. Não vi nada assim evidente do Alenco, não vi nada assim evidente... Já ouviu passos? Já estou a ouvir passos ali no checkers? Oi, oi, que eu já ouviu? Está certo, está certo, legítimo, legítimo, para já tudo legítimo. Terá sido o Windows, terá sido o Windows, não, 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 está a andar outra vez, bora lá. Tem umas esquinas porreiras, Zé, parece a faca da cozinha. É isso que eu tenho, estou a usar, mas é isso que eu tenho. Tudo bem, estou a falar. Oi, 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 manda a granada mal, oi, manda a granada mal, oh my god. Oi? TK, será? Será? Oh, não, não. Para já ainda não me parece assim nada de suspeito. Este gajo está aqui a entrar assim com a arma um bocadinho à maluca. O do lado esquerdo, não é ele. E parece-me a mim que ele pode saber que ele já lá está. Como é que ele sabia que ele já lá estava? Hum, como é que então se calhar não sabia? Como é que ele sabia que ele já ali ia subir? Não, para já não me parece que estarei a chitar. Os gajos já estão todos bugados. Este Overwatch é aquela base de produtos feitos pela Valve. Já se sabe, um gajo já deve, tem que estar à espera, obrigatoriamente tem que estar à espera que não funcione. Ou que fale alguma coisa, ou que não. Este puxo aqui no meio é um puxo bastante estranho. É um puxo um bocadinho à vontade mais. Vontade, vontade, vontade. Pois, já, vontade, vontade. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Já sabe qual fatale que o colega já lhe estimou. E vai lá matá-lo em prefire. Vamos agora começar a utilizar o Slow-Monger porque realmente a mim parece-me que ele esteja com algumas assistências. Com algumas assistências. Nomeadamente nesta Pican, ele estava a andar e estava a disparar ao mesmo tempo. Enfim, vamos então ver o que é que nos reserva aqui os tirinhos deste maluco. Ora, aí está, aí está, aí está. Ele entra pela Smoke à la HD, como se costuma dizer. Dá um saltozinho e vai contra a porta. Portanto, não, não me pareceu preocupante. Normal, pareceu-me normal. Pareceu-me normal. O reflexo normal. Vamos então continuar aqui no 1. Não me parece que este gajo teria as assistências. Não sei nem o que vos digo. E mata os dois com um pura caga que eles se alinharam. E ele matou os dois com um pura, pura caga. Bom, para já ainda nada. O griefing também não. O scripting também não. Este manda sempre a mesma flash se eles tiverem a coisa. É uma boa flash também. Esta também é uma boa flash. Uma smoke, aliás. Podia também ser uma flash. É uma boa flash também. Isto manda uma smoke um bocado. Oh, rala. Ficou flashadíssimo. É aqui que eu não... Ele estava parado e a arma foi para a esquerda. Não sei bem como é que o matou, sinceramente. Vamos ver se ele sabe que ele está ali. Oi, oi. 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 Strength 1. Strength 2. Não, me parece. Não, me parece. Hum, não. Não. Já ouvi passos a passar ali do lado esquerdo. Eu continuo a olhar para lá à direita. Não deve ter aqueles fones. Aliás, agora não tem desculpa porque os fones foram calibrados e os sons foram alterados para todas as pessoas ouvirem os passos bem, independentemente da marca dos fones. Ok? Obviamente que há um outro fone que melhora um bocadinho, mas é possível ouvir. A frequência está ajustada para todo o tipo de fones. Ok? Não há desculpas. Ah, não ouvi. Não sei o quê. Então, se não ouviste é porque ou és surdo ou tens os fones baixos. Ok? Todas as frequências, eles espremeram as frequências que existiam, em vez de ser uma gama mais alta, diminuíram a gama de frequências para que todos os fones conseguissem ouvir todos os passos. Não sei como é que ele sabe que eles estão ali, sinceramente. Pareceu-me agora... Ui, 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 ui. Pareceu-me agora um olexinho. Pareceu-me agora um olexinho. Pareceu-me, sim, senhor, um olexinho agora. Este gajo está-me a deixar dúvidas. Agora vem aqui buscá-lo. E morreu. Foi uma coincidência, talvez. Como só foi uma vez, provavelmente foi uma coincidência. Eu acho... Bom... Eu acho que para já passa. Mais uma... Para já passa. Porque ele está ali dentro da smoke. Ao olhar, seguiu-me na smoke. Depois pensou, ai, pera lá que eu não vou segui-lo na smoke porque estou a vê-lo atrás da smoke. E corrigiu a mira. Houve ali um comportamento algo suspeito. Ele já está aí no nós aqui. Provavelmente sabe que ele está por ali. E entra a disparar para cima dele. Zés, estou com dúvidas. Estou com dúvidas. E quando nós estamos com dúvidas, vocês já sabem o que é que se faz. Temos um post no outrozinho. Vamos só rever aquelas duas situações na smoke. Para ter... Eu estou com dúvidas. Eu acho que ele está com qualquer coisa. Não tenha certezas. E com um gajo não tem certezas, não vai estar a dar banho só porque sim, não é? Quando um gajo não tem certezas. Vamos então passar aqui para o round um bocadinho mais à frente. Já fiz que não dá para... Para passar. Ele até aqui parecia normal. Até meio do jogo parecia normal. Ele aqui, a entrada, naquela entrada, apareceu. Deixa eu ver se consigo. Ele é mauzinho. Ele é mauzinho ao jogado. Foi aqui. Aqui, aqui, aqui. Vejam aqui. O que é que eu acho aqui esquisito? O que é que eu acho aqui esquisito? Normalmente, quando se entra assim, pica-se o quede, que é lá ao fundo, e depois pica-se o site e vai-se picar até limpar, portanto, a zona toda. Ele aqui tem medo de avançar porque eu acho que ele sabe que ele está ali. Tem medo de avançar. Reparem como ele está a andar devagar, não é? E agora espera para alguém vir por... Ultrapassá-lo. Acho que alguém vai ultrapassá-lo. E, exatamente, e, exatamente, porque eu acho que ele sabe que ele está ali. E agora ele safa-se. Agora safa-se. Porquê? Porque eu smoke. Este vai entrar, alguém que vai morrer, ele vai... Oi, estão a ver? Viram agora aquela pica ali? Viram agora aquela pica ali no fundo? Picou no fundo e depois... Zés, isto é estranho, Zés. Isto é estranho. Tem aqui normal. Tem aqui normal. Agora aqui. Acho que aqui há uma situação. Já, aqui há uma situação. Por que razão é que o gajo está a disparar para o meio? Ninguém viu ninguém no meio. Este gajo não viu ninguém no meio. Ouviu. Será? Não está. Está atrás. Agora é que ele está a aparecer no meio, o azul. O CT apareceu só agora no meio. Isto está atrás da quede. Ok, eu até posso puxar aqui o... Qual é que é o mapa? Já nem sei. Olha, olha. Isto dá para tirar. Que giro. Nem sabia. Lol. É... Não sei qual é a tecla. Shit. Queria ver o mapa. Shit. Ele vai diretamente aqui a apanhá-lo. Estão a perceber? Quando ninguém o estava a ver. Este está atrás da quadra, não está a ver ninguém. Este não estava a ver ninguém. Este não estava a ver ninguém. Ele entrou a disparar para ali. Isto é que me deixa de coisa. Eu descobri agora aqui o novo botão, Zeres. Estou muito contente por descobrir este botão. Ah, pronto. É isto que eu caí. Perceberam aqui? Mas não dá para puxar quando eu tenho isto aberto. Isto é estúpido. Só dá para puxar. Ok. Ele entrou aqui. À medida que entrou aqui. Este estava atrás do quadro. O 5. Estava atrás do quadro. E ele entrou aqui a disparar para aqui. Por isso é que eu acho que ele está com o Alec. E eu descobri agora aqui o novo coiso. Não. Mas é outra situação. Eu acho que ele está com o Alec, Zeres. Eu acho que ele está com o Alec. Eu acho que ele está com o Alec. E vou ver agora nestas situações a seguir. Esta aqui é outra situação. Esta é outra situação. Ele aponta para ali. Espera lá. Aponta para ali. Espera lá. Eu queria só ver aqui uma cena. Eu quero meter isto assim no Somosha porque eu tinha aqui um botãozinho interessante. Que eu tinha descoberto. Ou não? Ah, agora já não. Sei? Olha, olha. Tinha encontrado aqui um botão que dava para ver o gás, meu. Em terceira pessoa. Mas também não interessa. Ele picou aqui como nunca tinha picado. Não tínhamos visto isso no round anterior. Ok. Ok. Até agora ele está tranquilo. Tem que meter isto mais rápido. Bora lá. Estou só aqui justificado. É só justificar. Pá, eu não queria que o vídeo ficasse muito comprido. Mas reparem agora. Este aqui já sabia que estava aqui. Mas mesmo assim. Mesmo assim foi estranho. Bora lá. Outra situação. É esta a situação das Smokes. É esta a situação das Smokes. Eu acho que aqui é que eu vou apanhar. Reparem. Reparem agora. Ele está com ele. Ele dá aqui um salto para ali para o lado. Que eu lembro-me desta situação perfeitamente. E reparem. Oi. Este apareceu-me normal. Este apareceu-me um pic normal. Este apareceu-me um pic normal. Então não era nesta situação. Ele agora já não picou ali. Ele agora já não picou ali. Ele deixou-se de picar ali. Ok. Ele lixou-se completamente para aquilo. Ele sempre picou ali. Picou ali. Mandou granadas. Quando estava lá alguém. Agora não está lá ninguém. Ele não faz nada. Ele não faz nada. Ele lançou uma flash. E agora aqui é o momento da verdade também. E aqui eles alinharam-se. Bom. Aqui eles alinharam-se. Acho que foi o caga dele também. Porque eles se alinharam. Também foi o caga dele. Acho que é a história das smokes. Acho que é aqui. Ai, 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 ai. É aqui a história das... Não, não é. Não é agora. Ou mesmo. Mas a senhora não é. E agora? Estranhamente. Vamos ver se eu consigo aqui apanhá-lo na curva. Eu tenho que apanhá-lo na curva. Eu tenho que apanhá-lo na curva. Está atrás do fumo. Eu não estava a vê-lo, Zés. Eu não estava a vê-lo. Eu não estava a vê-lo. Atrás do fumo. Enfim. Mas vamos dar coisas. Como estava muito na ponta. Às vezes o fumo que eu vejo é diferente do fumo que eles veem. E vamos dar o benefício da dúvida. Aqui é uma falha total. Em que ele falha os tiros todos. Só o colega... Ele está a ouvir. Esta é uma cena caricata. Ele está a ouvir perfeitamente os passos deste gajo. Eu estou a ouvir perfeitamente os passos deste gajo. Perfeitamente. Ele está a andar parece um cavalo. E ele continua a olhar para ali. Reparam? Porquê? Provavelmente para dizer. Ai, tal. Eu estou a picar ali. Para nós, overwatchers. Pensarmos. Ai, afinal o gajo não está. Não está assim com uma perceção tão anormal do mapa. Não é? Tão anormal do mapa. Vamos então avançar um bocadinho mais. E este é o round decisivo. Ah, esta é a dança das smokes. Não, se querem já passei. Já passei. Acho que era aqui. Ora, acho que é aqui. Acho que é aqui. Ele apontar para fora da smoke. Adentar apontar para fora da smoke. Agora reparem esta situação. Ok. Para já até agora está bem. Ok. Ok. Até agora está legítimo. Parece-me legítimo. Completamente legítimo. E agora isto. Reparem. Reparem o spam que ele está a fazer para o gajo ali. O spam que ele nunca fez. Ele nunca fez este spam. Aliás, fez só quando estava lá alguém. E só fez quando estava lá alguém como está a fazer também agora. Reparem agora. Ele não o está a ver. Ele está dentro da smoke. Olha, olha, olha. Ele criou... Tentativa de... Agora sim é que o vai buscar. Difícil. Caso difícil. Caso difícil. Caso difícil. E agora vamos ver aqui. Uma flash de merda. Uma flash completamente de merda. Agora expliquem. Agora expliquem. Espera. Espera. Do que raio o gajo viu ao meio. Agora está a ouvir gajo no A. Está a ouvir gajo no A. Há bocadinho não ouviu. Agora tem ouviu. Estranho. E morre aqui. Zés, não sei o que é que vos tenho a dizer. Não sei o que é que vos tenho a dizer. Acho que acaba aqui. Ah não, não acaba. Sério? Não acaba aqui? Então tenho mais um para ver. Este é easy peasy para eles. Ganham esta bombada rápida, hein? Acho. Não sei o que não dá para ver, Zés. Pronto. Olha, olha, olha. Isto aqui é estranho. Ok. Zés, o que é que eu tenho a dizer? Eu acho que ele está com qualquer coisa. Não tenho a certeza, Zés. E como não tenho a certeza, Zés, houve ali uma outra situação estranha. Poderá ser ou não ser. Portanto, neste momento eu não lhe vou dar nada. Não lhe vou dar nada. E esperemos que ele numa próxima análise vá de ban ou não. Como vos disse, não me pareceu que fosse... Houve coincidências, houve uma outra situação, mas pronto. Enfim, Zés, não vamos perder mais tempo. Isto já vai muito a longo. Acho que não. Acho que não. Aliás, parecia-me a uma... Sem certezas. Sem certezas. Zés, já sabem. Espero que tenham gostado mais de um vídeo Overwatch. By Tommie Night. Pois é, pessoal. Partilhem as vossas redes sociais. Mega abraço para vocês. Não se esqueçam de deixar aí um mega like. Já sabem, se chegarmos aos 600 likes, vou começar a fazer dois vídeos. Já cá está mais outro. Olha, olha aí. Ele quer. Ele quer. Ele quer. Já sabem, Zés. Um grande abraço para vocês e fiquem bem. E aí, pessoal. Obrigado.